Aí ela se empolgou muito e falou, Bruno, eu falei, pois não, ela falou, vamos para um lugar mais calmo? Aí eu entrei em desespero, entendeu? Porque geralmente lugar mais calmo significa coito e... Eu, no auge da ignorância, achava que homem ou mulher cadeirante não tem prazer lá embaixo, entendeu? Eu fiquei pensando, falei, mano, para eu dar prazer para uma moça normal, eu me esforço tanto. O que eu tenho que fazer para dar prazer para essa moça que encheu o pneu dela, não sei. E nisso o pessoal estava em volta da gente, casal lindo, eu, é, teletom, sabe? Foi um negócio que... E eu aqui assim, desesperado, gente, desesperado assim. Aí ela falou, você está bem? Eu falei, eu estou nervoso, eu não sinto minhas pernas. Olha o que eu respondi com a cadeirante.